A Número do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos rezar o nosso terço à Nossa Senhora. Vamos lhe entregar todas as nossas intenções. Então vamos rezar por todos aqui presentes, por todas as nossas famílias e por todas as pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Vamos rezar pelo Santo Padre e por todas as intenções recomendadas a este santuário e pela paz no mundo. Número do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditamos. Todo o povo... O primeiro mistério contemplemos no batismo de Jesus. Todo o povo tinha sido batizado, tendo Jesus sido batizado também. E estando em oração, o céu rasgou-se e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E do céu veio uma voz. Tu és meu Filho muito amado. Em ti puse o meu agrado. Agradeçamos com os pastorinhos e com a Virgem Maria. Abri-nos à luz, à força do amor de Deus, terno e misericordioso, recebido no batismo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Tu és a glória de Jerusalém, Ave Maria. Ave Maria, és a alegria do povo de Deus, Ave Maria. Segundo o mistério, meditemos o primeiro sinal da glória de Jesus nas bordas de Cana. Do Evangelho de São João, ao terceiro dia, celebrava-se uma boda em Cana da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Disse a mãe aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Em Cana da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais, com o qual manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Aprendamos com a Virgem Maria e com os pastorinhos a disponibilidade que nos torna servos e instrumentos de Deus para a sua glória em favor de todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai de nós, que todos amarem na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai de nós, que todos amarem na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai de nós, que todos amarem na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai de nós, que todos amarem na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai de nós, que todos amarem na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai de nós, que todos amarem na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai de nós, que todos amarem na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai de nós, que todos amarem na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai de nós, que todos amarem na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai de nós, que todos amarem na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rainha da paz, tu és a honra da humanidade. Ave Maria, paz aditosa por Deus escolhida. Ave Maria, paz aditosa por Deus escolhida. Terceiro mistério, meditemos o anúncio do reino de Deus, do evangelho de São Marcos. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar. Pois eram pescadores. E disse-lhes, Jesus, vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Deixando logo as redes, seguiram-no. Aprendamos com a Virgem Maria e com os pastorinhos e acolhermos fielmente o convite de Deus. Convertei-vos a mim de todo o coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como a nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória ao princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, por nós, recorremos a vós. Meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Pai, para o céu, principalmente as que mais precisarem. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Das tuas mãos nos vieram prodígios. Ave Maria, és o refúgio do povo de Deus. Ave Maria. Quarto mistério, meditemos a transfiguração de Jesus, do Evangelho de São Lucas. Uns oito dias depois destas palavras, levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto modificou-se e as suas vestes tornaram-se de uma brancura fulgurante. E dois homens conversavam com ele, Moisés e Elias. Pedro disse-lhe, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E da nuvem veio uma voz que disse, Este é o meu filho predileto, escutai-o. Aprendamos com os pastorinhos a adorar a Deus em espírito e verdade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Lugai por nós e corremos a vós. Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Lovai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Reina da paz. Dá-nos a paz. Povos da Terra, louvai a Maria, Ave Maria, eternamente cantai o Seu nome, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Pois digo-vos que já não a voltarei a comer até ela ter pleno cumprimento no reino de Deus. Tomou então o pão e depois de dar graças, partiu-o e distribuiu por eles, dizendo-o. Isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Fazer isto em minha memória. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo-o. Este cálice é a nova aliança no meu sangue que vai ser derramado por vós. Aprendamos com os pastorinhos a adorar a Deus presente na Sagrada Eucaristia e pela comunhão do corpo e sangue de Cristo e consolar a Deus que assim se faz presente em nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E vamos rezar estas três Ave Maria em honra da pura de Nossa Senhora. E a primeira Ave Maria, vamos rezar pelo Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rainha da Paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E vamos rezar a salva Rainha e vamos entregar todas as pessoas do mundo inteiro, de uma maneira muito especial, aquelas pessoas que estão nos países de guerra, aquelas mães que sofrem a ver os seus filhos, a serem mortos e os seus maridos. Vamos rezar a Nossa Senhora pela paz. Salva Rainha, Mãe de Medricórdia, vida do Senhor, a esperança a nossa salva. A vós, agradamos, os agradados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E depois, advogado a nós, a vossos olhos, misericórdia a nós, valvei. E depois, estes termos, nos dai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadoso, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Sejamos-nos dignos das promessas de Cristo. Amém. Dê-nos a bênção, ó Virgem Mãe, venha o seguro do sumo bem. Em nome do Pai, do Pai e do Espírito Santo, amém. Que Nossa Senhora nos acompanhe até às nossas casas. Amém. Amém.